É de repente que acontece É de repente que acontece O céu se abre, o espírito desce É de repente que acontece O espírito desce E abre o céu, lá vem Deus Preencher a minha alma Um gosto doce de mel Um pedacinho do céu Sente o meu coração É de repente que acontece É de repente que acontece O céu se abre, o espírito desce É de repente que acontece O espírito desce O seu espírito me toca Invade o coração O prazer me envolve A alegria é bastante A alegria é bastante Vai além da razão É de repente que acontece É de repente que acontece O céu se abre, o espírito desce O céu se abre, o espírito desce O céu se abre, o espírito desce Só os homens, com as mãos pra cima É de repente que acontece É de repente que acontece É de repente que acontece O céu se abre, o espírito desce O céu se abre, o espírito desce É de repente que acontece É de repente que acontece O céu se abre, o espírito desce É de repente que acontece 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri